Com o tema Família, uma luz para a sociedade, a Câmara de Cubatão realizou no dia 23 de agosto sessão solene comemorativa, a Semana da Família. Presente, o prefeito municipal, representante dos segmentos religiosos e personalidades cubatenses. Representando o segmento evangélico, os vereadores Agnaldo Araújo e Wilson Pio. Wilson Pio é pastor da Igreja Assembleia de Deus. O ato solene foi instituído pelo Decreto Legislativo nº 99, de 10 de agosto de 1999, de autoria do ex-vereador Donizete Tavares do Nascimento. Este ano, como orador oficial, o bispo diocesano da Igreja Católica, Dom Tarcísio Escaramuça, em entrevista à TV Câmara, ressaltou a participação dos demais segmentos religiosos e enfatizou o tema da Semana da Família deste ano. A família como uma luz para a vida em sociedade. Eu fiquei muito honrado de ter sido convidado para falar justamente sobre esse tema nessa sessão de hoje. E tendo a oportunidade de levar um pouco de esperança para que nós continuemos a lutar pela família. Todo mundo, toda a cidade. Foi muito bonito aqui a gente ver representantes do Poder Executivo, Legislativo, o povo aqui presente, pastores de outras igrejas. Então, todas as instituições da sociedade realmente comprometidas pela família, acreditando que a família é realmente uma luz. E tudo o que nós fizemos para promover a família, estamos promovendo uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde as pessoas conseguem conviver em paz, entre pessoas diferentes com capacidade de dialogar, de respeitar-se mutuamente e pensar no bem comum e construir a paz entre todos. Então, eu fico muito feliz e agradeço essa oportunidade de toda a cidade de Cubatão. Legenda Adriana Zanotto